21 horas e 54 minutos, daqui a pouquinho todos os detalhes do atentado terrorista em Manchester, no show da Ariana Grande. Mais de 19 pessoas morreram neste atentado lá nos Estados Unidos. Daqui a pouquinho mais detalhes pra você. Em Manchester, na Inglaterra, perdão. Perdão, em Manchester, na Inglaterra. Agora é o seguinte, daqui a pouquinho. Gravidíssima Eliana se afasta por tempo indeterminado do programa. E Tiziane Pinheiro, Cesar Trale, já tava na cara, né? É reato ao namoro depois de sete meses separados. Ele falou que o verdadeiro amor prevalece. O amor venceu. Foi assim que Cesar Trale postou em suas redes sociais que reatou o namoro com a apresentadora Tiziane Pinheiro. O amor venceu. Estou falando de amor verdadeiro, pois é somente este amor que resiste ao tempo, que supera dificuldades, que evolui, que constrói, que prioriza o entendimento e a cumplicidade acima de tudo. Tiz-se duas frases minhas que resumem esta felicidade plena. Obrigado por existir. Vejo eternamente flores em você. Te amo, vida. Escreveu. Felicidades ao casal Mais um apaixonado. Desta vez, é o galã Kawon Reymon, que pediu sua amada Mariana Godfarb em casamento. Não foi um pedido tão formal, mas pedido de casamento é pedido de casamento, né pessoal? O galã postou uma foto e na legenda estava escrito Eu quero casar com você. Te amo. Escreveu toda apaixonada. Aceita logo, Mariana. Todas as meninas estão morrendo de inveja de você. Marcos Pasquim teve sua bolsa roubada enquanto fazia check-in no Aeroporto Internacional do Galeão. As polícias civil e federal e a equipe de segurança do aeroporto identificaram que um casal chileno foram os autores do ato. Estou aqui para agradecer a toda a polícia federal e a galera toda do aeroporto do Porto de Galeão que eu fui furtado aqui, levaram a minha bolsa com todos os meus pertences, com tudo que eu tinha dentro. Minha vida estava dentro da minha bolsa. Os criminosos foram identificados. A polícia conseguiu prender o homem, mas a mulher conseguiu fugir em um táxi. As malas do ator foram recuperadas. Eu quero agradecer a todos aqui, vocês podem, a todos aqui, todos eles, além da polícia federal também que está aqui atrás. Todos ajudaram, todos foram perfeitos. A cantora Cher abalou Las Vegas no Billboard Music Awards. A veterana de 71 anos foi homenageada e emocionou a todos numa linda apresentação. Nem Celine Dion resistiu ao carisma de Cher e foi flagrada cantando nos bastidores um dos maiores sucessos da Cher. Tragédia no show de Ariana Grande, no Reino Unido. Uma explosão perto da Manchester Arena, onde a cantora se apresentava, foi ouvida na tarde desta segunda-feira. A polícia local confirmou que houve mortos e feridos e considerou o ocorrido como um incidente sério. Segundo informações, o estrondo foi ouvido ao final do show da cantora americana. Segundo a rede NBC, Ariana deixou o palco chorando, abraçada a um fotógrafo e amigo. Um representante da gravadora de Ariana disse que a cantora passa bem. Alguns fãs postaram nas redes sociais os supostos tiros e bombas. Jade Baines, de 18 anos, disse ao The Guardian que foi orientada pela polícia a correr depois de deixar o local do show. Ela contou ao jornal que ouviu ruídos altos que pareciam como tiros depois do fim da apresentação de Ariana. Em vídeos publicados nas redes sociais, podemos notar que houve correria na saída do show. O ginásio usado para shows e eventos esportivos tem capacidade para 21 mil pessoas. Os serviços de emergência estão no local. O serviço britânico de trens bloqueou as linhas que saem da Estação Victoria, que fica em frente à arena. A cantora vai fazer shows no Brasil em junho e julho, no Rio de Janeiro e São Paulo. Eliana está afastada de seu programa no SBT. A assessoria de comunicação do canal informou que a apresentadora está em repouso absoluto por ordens médicas até o final da gravidez. Eliana não irá gravar seu programa a partir de amanhã, terça-feira. A filha de Silvio Santos, Patrícia Abravanel, irá substituir Eliana temporariamente no comando do programa dominical. Eliana está na sua segunda gravidez e espera uma menina.